Estamos aqui com a Miss Team Bruna Brito, uma morena bonita do Ipiranga. Conta pra gente quais são os seus planos daqui pra frente, querida. Bom, eu quero seguir com a minha carreira de Miss. Eu já sou modelo, já faz cerca de um ano e meio. E me tornar uma grande Miss profissional, uma modelo profissional. Sim, e você está estudando? Sim, eu estou fazendo nono ano. Nono ano? Isso. E você tem pretensão de ser o quê? Bom, eu gosto muito da parte de estética, aí eu pretendo fazer faculdade de estética. O negócio seu então é modelo, é figurino, é só isso então. Então tá bom, é isso aí. Também tá aqui com a gente, tá aqui com a gente, aqui prestigiando o Roberto Ferrari. Certo? E você já sabe alguma coisa do livro do Roberto? Não, mas pretendo ler e incentivar muito jovem a ler também, porque é muito bom. Sim, porque a cultura é tudo, não é isso? Cultura e educação é tudo na vida. Então é isso, gente. Aqui com a Bruna Brito. Mistinho, uma morena dessa daqui, um dia você sabe que vai...